Música Presidente da República apela para o Parlamento no órgão legislador Sira a tocria quadro legal IDA nebe base a dunha e a realidade Moris Timor-Nian. Presidente da República, Zeramos horta e a minha discurso focaliu para o setor de justiça e Timor-Leste. Presidente da República, Zeramos horta e a minha discurso focaliu para o setor de justiça e Timor-Leste. Presidente da República, Zeramos horta e a minha discurso focaliu para o setor de justiça e Timor-Leste. Presidente da República, Zeramos horta e a minha discurso focaliu para o setor de justiça e Timor-Leste. Presidente da República, Zeramos horta e a minha discurso focaliu para o setor de justiça e Timor-Leste. Presidente da República, Zeramos horta e a minha discurso focaliu para o setor de justiça e Timor-Leste. Presidente da República, Zeramos horta e a minha discurso focaliu para o setor de justiça e Timor-Leste. Presidente da República, Zeramos horta e Timor-Leste. Presidente da República, Zeramos horta e a minha discurso focaliu para o setor de justiça e Timor-Leste. E a cerimônia com o Moração Loura Histórico Nacional, Estado Timor-Leste, quando ocorra moço veterano, luta na indicação e processo de luta para a libertação nacional. O condecorante será composto do cidadão nacional no estrangeiro e inclui o governador NTT Victor Lascoda, no bem-mós forçado na contribuição do Timor-Leste e da independência. E a cerimônia nacional nela reta a participação do cidadão nacional no estrangeiro, no líder nacional, Kaira Lassana Nagozmão, no e-mós reta a participação do cidadão nacional no estrangeiro, no órgão titulares, ex-titulares, autoridades civis não militares, corpos diplomáticos no mós comunidade russa em município, o Moração Loura Histórico Nacional do cidadão nacional no estrangeiro, e-mós reta a participação do cidadão nacional no estrangeiro, e-mós reta a participação do cidadão nacional no estrangeiro. RENALHO